É vermelho, gente. Pode manter vermelho. Vamos descobrir aqui, então, galera. É, o Heitor tem oito amarelo. Oito amarelo. E você, Churras, o que você tem? Eu não lembro, velho. Eu não lembro. Meu Deus. Era vermelho, Heitor? Era vermelho? Não, não, não era vermelho. O do Heitor era vermelho, Matheus. Ou seja, tu pode ter que ligado com ele agora. É oito amarelo. Você entregou, Matheus. O Matheus entregou demais, hein. Você entregou, Matheus. Foi assim, tipo, virou padrão? É, eu tinha virado pra falar que é assim. Qualquer partida que acabou, Matheus entregou. Não é, mas...